Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Para quem ainda não é subscrito, subscreva agora mesmo no canal, acionando o sininho para receber notificações sempre que forem lançados vídeos novos aqui no canal. Eu sou o Inôque André e esta é mais uma aula de Direito da Família. A nossa primeira aula foi uma aula introdutória, nós vimos o conceito de Direito da Família e algumas características atendentes aos Direitos da Família. Hoje eu trago como tema Relações Jurídicas Familiares, onde nós veremos algumas características de Relações Jurídicas Familiares a par do conceito e também veremos alguns princípios sobre a qual assentam as Relações Jurídicas Familiares. Ora, tal como estabelecido na aula anterior, as Relações Estabelecidas entre Seres Humanos são meras Relações Sociais, mas quando moldadas pelo Direito, são transformadas em Relações Jurídicas. E quando envolve matérias de Direito da Família, são Relações Jurídicas Familiares. Ou seja, se duas pessoas forem amigas, esta é uma mera Relação Social. Mas se porventura estes dois amigos decidirem firmar um contrato, aí já estaremos diante de uma relação jurídica, ou seja, uma relação a qual a ordem jurídica atribui efeitos obrigatórios. E se porventura estes dois amigos decidirem formar uma família por intermédio do casamento, aí já passará a ser uma relação jurídica familiar. O que vem então a ser uma relação jurídica familiar? Para ser entendida como o vínculo estabelecido entre os seres humanos, por intermédio do casamento, da afinidade, do parentesco, da união de fato, ou por intermédio da adoção. Vamos agora descrever cada um destes aspectos. O casamento, por sua vez, é definido pelo artigo 20 do Código da Família, como sendo a união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei, com o objetivo de estabelecer uma plena comunhão de vida. Já a afinidade é entendida como o vínculo que une um dos cônjuges aos parentes do outro cônjuge. O parentesco, por sua vez, é definido como o vínculo que une duas pessoas, ou vínculo existente entre duas ou mais pessoas, pelo fato de uma descender de outra, ou de ambas descenderem de um mesmo progenitor. Quanto à união de fato, nos termos do artigo 112 do Código da Família, acontece quando duas pessoas, no caso um homem e uma mulher, por intermédio da vontade, ou seja, decidem voluntariamente estabelecer uma vida em comum, obedecendo os pressupostos estabelecidos no artigo 113 também do Código da Família. No que diz respeito à adoção, é um vínculo que produz os mesmos efeitos que o da filiação natural e vem regulado a partir do artigo 197 do Código da Família e seguinte. Quanto à característica das relações jurídicas familiares, nós veremos que, diferente do que acontece nos outros vínculos, nomeadamente nas relações patrimoniais ou relações de crédito, as relações jurídicas familiares têm uma natureza própria, ou seja, são relações pessoais ou marcadamente pessoais, porque desenvolvem-se dentro de um agregado familiar, em que as pessoas estão ligadas por intermédio de um vínculo, e não propriamente do interesse patrimonial, como acontece nas relações patrimoniais ou de crédito. São relações duradouras porque fundamentam-se na plena comunhão de vida e manifestam-se em toda a sociedade, por isso são relações duradouras. São relações intransmissíveis, na medida em que são ligadas, no caso, as pessoas que têm a ver com as relações jurídicas familiares, são ligadas por intermédio de um vínculo, que é o vínculo familiar, que só pode ser exercido pelo seu titular. São relações irrenunciáveis porque não podem ser abdicadas pelo seu titular, ou seja, ninguém pode, de uma hora para outra, decidir deixar de ser pai ou deixar de pertencer a uma determinada família, porque essas pessoas estão ligadas por intermédio de um vínculo, que é o vínculo familiar, e o vínculo familiar não se pode renunciar. São relações complexas porque atuam em campos diversos, em campos afetivos, físicos, morais e também em campos jurídicos. Relativamente aos princípios fundamentais do direito da família, primeiro precisamos saber o que são princípios. Princípios são as linhas estruturais, ou seja, o fundamento de uma norma jurídica. Segundo Miguel Vial, os princípios são enunciações normativas de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão de um ordenamento jurídico, ou seja, os princípios são tidos como os pilares de um ordenamento jurídico. Como se sabe, o direito da família é um ramo de direito privado especial, dotado de normas jurídicas próprias, no caso, o Código da Família. No entanto, os princípios sobre os quais assenta o Código da Família são formulados e estabelecidos pelo Estado, por intermédio da Constituição da República de Angola. São tidos como princípios orientadores das relações jurídicas familiares. Por exemplo, o princípio do direito da Constituição da Família, segundo o qual a todos é reconhecido o direito de constituir uma família. Isso nos termos do artigo, do número 2 do artigo 35 da Constituição da República de Angola. Nós temos ainda o direito à celebração do casamento, que consubstancia no direito natural que todas as pessoas têm de casar, nos termos do número 1, enfim, do artigo 35 da Constituição da República de Angola. A este princípio ainda temos o princípio da liberdade, segundo a qual as pessoas são livres de decidirem se querem ou não se casar, bem como de determinarem com quem irão firmar um casamento. Não lhes pode ser imposto, por exemplo, que decidam ou exigido que se case com determinada pessoa, sem que haja a vontade da pessoa para celebrar um determinado casamento. Outra característica do direito das relações jurídicas familiares é a contência da lei civil para fixar os requisitos e os efeitos das relações jurídicas familiares, no caso, por exemplo, do casamento. Porque uma das características fundamentais do direito da família é a tipificação dos principais atos, segundo a qual, no estabelecimento das relações jurídicas familiares, nós devemos adotar um dos tipos previstos na lei, porque uma das características principais do direito da família é esta tipificação dos principais atos. Deve-se adotar um dos tipos previstos na lei para estabelecer uma relação jurídica. E nos termos do número 4 do artigo 35, da Constituição da República de Angola, a Constituição atribui à lei civil a contência para definir os pressupostos para as vicissitudes das relações jurídicas familiares. No caso, são os pressupostos para a Constituição e dissolução do casamento. Ou seja, o casamento só pode ocorrer nos termos estabelecidos por lei e também só pode se dissolver nos mesmos termos estabelecidos por lei. Ou seja, é a lei civil que determina as vicissitudes das relações jurídicas familiares. Relativamente ao divórcio, a dissolução do casamento por intermédio no divórcio, também é fruto do caráter típico das relações jurídicas familiares e faz com que tanto a Constituição do casamento quanto a sua dissolução tenham de ocorrer nos termos estabelecidos por lei, no caso pelo Código da Família. Ora, reza o artigo 78 do Código da Família, tem como título o fundamento. Os cônjuges poderão requerer o divórcio sempre que se deteriorem de forma completa e irremediável os princípios em que se baseia a sua união, onde se baseia a sua união e o casamento tenha perdido sentido para os cônjuges, para os filhos e para a sociedade. Ou seja, desde que verifiquem os requisitos estabelecidos no artigo 78 do Código da Família, podemos sim pôr termo ao casamento. E só se pode pôr termo ao casamento por intermédio do divórcio. Outro princípio importante é o princípio da igualdade entre os cônjuges, segundo o qual já os cônjuges são atribuídos os mesmos deveres e direitos no que diz respeito às relações familiares. Isso nos termos de número 3 do artigo 35 da Constituição da República de Angola. Daqui resulta também que a educação do agregado familiar é da competência dos progenitórios, sem que haja discriminação entre o homem e a mulher. Vejamos o que diz a Constituição da República de Angola no artigo 35, mas provavelmente nos números 13 e 6 deste artigo. O número 3 diz que o homem e a mulher são iguais no seio familiar, ou seja, no seio da família, da sociedade e do Estado, gozando dos mesmos direitos e cabendo-lhes os mesmos deveres. O número 6 diz que a proteção dos direitos da criança, nomeadamente a sua educação integral e harmoniosa, a proteção da sua saúde, condições de vida e ensino constituem a absoluta prioridade da família. E a família é constituída por pais e filhos. E a educação das crianças, a educação dos filhos, é da inteira responsabilidade dos progenitórios, sem que haja qualquer separação entre o homem e a mulher. Nenhum manda mais, nem outro manda menos. Todos estão em nível de igualdade. Outra característica importante é a não discriminação dos filhos nascidos fora do casamento, segundo a qual deve haver ou não deve haver qualquer tipo de separação entre os filhos tendo estes nascidos dentro ou fora do casamento. E os pais devem tratar os filhos de modo idêntico, sem que façam qualquer tipo de separação. Isso nos termos do número 5 do artigo 35º da Constituição da República de Angola. Diz o número 5 do artigo 35 da Constituição da República de Angola, que os filhos são iguais perante a lei, sendo proibida a sua discriminação e utilização de qualquer designação discriminatória relativa à filiação. A não discriminação inclui ainda a proibição de utilização de expressões como filhos adulterinos, filhos incestuosos, espúrios, putativos ou filhos de pais incógnitas. Essas expressões foram abolidas pela lei 10-107 de 9 de abril. Então, todos os filhos são iguais perante a Constituição e a lei. E os pais, claro, devem tratar a todos de modo idêntico, tanto em questões de prestação de alimento, que consiste em tudo o que o ser humano necessita para a sua subsistência, quanto em relação afetuosa. Então, os pais não podem fazer a separação entre um filho e outro, porque todos são iguais e merecem o mesmo tratamento no seio da família. Assim sendo, chegamos ao fim de mais uma aula. Coloque aí o seu like, partilhe o conteúdo para que mais gente tenha acesso à cultura jurídica.